Opa! Beleza? Pronto pra mais uns coqueirinho hoje? Vamos limpar uns 4 ou 5 mais ou menos hoje? Mas eu não vou vestido assim não, vou trocar de roupa aqui rapidinho, tá? Vai ser... Vapt Roups, tá ok? Então segura aí! Eu disse que ia ser rápido, falei que era Vapt Roups, então bora lá começar? Deixa eu sumir um pouquinho de novo. Agora a gente pode ir! Vapt Roups Vapt Roups Vapt Roups Vapt Roups Vapt Roups Tchau, tchau. Tchau. Tchau.